O reitor do Centro Universitário Univar e o prefeito de Barra do Garças convidaram a imprensa para atualizar sobre o curso de medicina no próximo ano. Nós estamos fazendo um trabalho em Brasília juntamente com o senador Wellington Fagundes para que a gente venha a ter a vinda dessa comissão ainda nesse ano. Então, hoje, dia 28 de novembro, não está descartada a vinda da comissão esse ano, não. Nós estamos trabalhando, o gabinete do senador Wellington está trabalhando incansavelmente para conseguir a comissão ainda no ano, nesse ano 2022, até o final de dezembro. Para vocês terem uma noção, nós podemos receber comissão até dia 22 de dezembro. Então, existe uma janela entre 18 e 22 de dezembro que a gente pode estar recebendo comissão de avaliação. Mas é importante esclarecer isso. Nós estamos trabalhando, o processo está tramitando no Ministério da Educação, ou seja, está lá no INEP, parado, infelizmente, já está tudo certo. Feito a parte nossa de preenchimento de formulário eletrônico, está preenchido. E, como eu já esclareci a vocês, nós finalizamos o preenchimento lá no dia 26 de outubro, ou seja, já faz mais de 30 dias que o formulário está preenchido. Então, isso é uma das questões que a gente está colocando para o INEP. Olha, o formulário já está preenchido há mais de 30 dias, a gente solicita a designação de comissão. Mas os avaliadores, são poucos avaliadores. A Copa do Mundo, muitos avaliadores não continuaram as avaliações por causa de Copa do Mundo. A gente entende isso daí também. E aí, então, nós estamos pedindo pelo menos a garantia de, caso não ocorra a avaliação nesse ano, que possa ter uma garantia e designação de uma comissão já para o mês de janeiro ou fevereiro. Mas que a transição, esse governo já deixe designado a comissão, nem que seja para janeiro ou fevereiro. Então, é isso que nós estamos buscando. E qualquer informação a mais, eu acho que é importante esclarecimento à imprensa, a toda a sociedade. A gente esclarece a todos vocês, esse curso é um sonho de todo o Vale da Araguaia. É importante a tramitação processual acontecer. E eu tenho vindo, eu e a Dilso, sempre até vocês para esse esclarecimento. Então, hoje, qual é a atualização da data de hoje que nós estamos? O processo está no INEP, está com o formulário eletrônico preenchido desde o dia 26 de outubro, ou seja, há mais de 30 dias. E nós estamos, então, aguardando a designação da comissão, que pode ocorrer ainda no mês de dezembro. Não vamos descartar isso, mas é mais provável que ocorra a designação dessa comissão para vir à Barra do Garças, fazer essa avaliação no mês de janeiro ou fevereiro. Desde o início desse processo, a Prefeitura Municipal, junto com a Câmara dos Vereadores, estão juntos. Eu sempre falo que esse projeto não é importante, não é só para a Barra do Garças, mas para todo o Vale da Araguaia e para Mato Grosso. E achei muito importante o Marcelo ter convocado a imprensa hoje para dar satisfação sobre o andamento desse processo de avaliação do MEC. Por vezes, nós somos cobrados pela sociedade, porque existe uma expectativa muito grande. A população aqui da nossa região está aguardando ansiosamente a abertura do curso de medicina. E a gente sabe que, em razão do período eleitoral que proíba algumas ações, a gente sabe que, em razão de Copa do Mundo, alguns órgãos têm a dificuldade no cumprimento dos cronogramas. Mas, como o Marcelo já disse, já está tudo bastante alinhado. E se não for realizada a avaliação esse ano, com certeza, no início do próximo ano, será realizada. E eu tenho certeza que, em breve, nós teremos a Faculdade de Medicina aqui em Barra do Garças. Durante a coletiva, o reitor ainda falou sobre a possibilidade de vestibular para o curso de medicina em janeiro de 2023. Não, isso no vestibular, já no começo do ano, está descartado. A gente não tem mais esse planejamento estratégico de ter vestibular no início do ano. Como eu coloquei sempre, do curso de medicina. É importante esclarecimento, nós vamos ter o nosso vestibular agora, que depois nós vamos falar sobre ele dia 4. Mas o curso de medicina está descartado o vestibular agora, no início do ano. Por quê? Nosso planejamento estratégico era que nós ficaríamos até dezembro para a autorização e publicação de portaria. Mas, por exemplo, nós prevíamos que ficaria um mês no Ministério da Educação, ficou 3. Nós prevíamos 2 meses no INEP, já estamos indo, já completou os 2 meses e pode ficar 3 ou 4 meses no INEP. Depois nós temos Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Então, está descartado a possibilidade de autorização, de tudo correndo, do jeito que a gente quer, de que essa portaria saia antes do mês de março ou abril. Então, é importante esse esclarecimento à população, que as pessoas que, porventura, realmente estavam esperando já para o próximo semestre, nós estamos descartando essa possibilidade.